Gêmeos Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário As tuas relações com os mais novos e com as crianças são um balsamo para o coração Usar uma máscara não vai te ajudar Mantém os pés no chão e se sair não se gabe de ser invencível Vai notar uma deficiência de vitaminas Você deve seguir sua intuição e nem sempre questionar tudo Dê a si mesmo pausas durante o dia Você precisa dar um passo para trás Considerando seu estado de nervosismo Humor Você saberá desdramatizar facilmente os mal entendidos que surgem ao seu redor O humor está presente Você não parecerá tão caloroso como de costume e pensará mais profundamente sobre as coisas Você definitivamente está plantando as sementes para uma vida melhor sem esforço Continue tentando Amor Se você é solteiro Terá oportunidade de conhecer alguém que será importante a longo prazo Hoje há grandes perspectivas de sentir satisfação sentimental As relações ou dois serão pura paixão Seu parceiro saberá como animá-lo quando necessário Sua confiança e apreciação são genuínas e serão mostradas Jogue limpo sem reservas Você é motivado por uma imensa necessidade de escapar Você está mais espontâneo e natural do que o normal O sucesso está mais do que nunca ligado à sua habilidade natural Agora é a hora de sair da sua concha Dinheiro Você se dedica efetivamente às suas contas É hora de realizar tarefas complicadas Você está chegando ao fim de um período horrível e pode finalmente passar para coisas mais agradáveis A primavera está marcando presença em seus assuntos financeiros Siga seus instintos hoje Trabalho A paciência e o fato de planejar seu futuro são seus melhores ativos hoje Reorganize sua abordagem Naturalmente, você fará o possível para trabalhar mais de perto com seus colegas Você terá algumas surpresas agradáveis hoje de seus superiores em relação à sua atitude e discussões Tenha um bom dia gêmeos Até amanhã